Eu subo à tribuna na tarde de hoje para fazer o registro de uma das viagens mais interessantes, senhor presidente, que tive a oportunidade de fazer, uma das experiências mais marcantes da minha vida. Tive a honra de, a convite da Fundação Darcy Ribeiro, de assistir o cerimonial do Quarupi, realizado pelos povos indígenas do Alto Xingu, que esse ano foi realizado na aldeia Iaua-Lapiti. É realmente um momento marcante. Eu, foi a primeira vez que tive a oportunidade de ir ao Xingu, quero registrar que fiquei absolutamente impressionado com o vigor do povo xinguano, da exuberância daqueles povos do Xingu e, especialmente, do equilíbrio em que convivem com a natureza. O que demonstra, para mim, de forma cristalina, o modelo correto, acertado, defendido por Orlando, pelos irmãos Vilas Boas, Orlando e Cláudio, de demarcação de grandes áreas indígenas para que as populações possam viver ali, mantendo as suas tradições culturais, perpetuando a espécie ali, sua cultura, seus hábitos, de forma equilibrada com a natureza. E é importante registrar isso porque, muitas vezes, se questiona muito. A gente vê a elite brasileira, parte dessa elite brasileira, menos consciente, as pessoas que são intolerantes à diversidade cultural, combater a demarcação de terras indígenas como algo nocivo ao país, sem perceber que, muitas vezes, essas pessoas que se dirigem, se reportam à demarcação de terras indígenas como se fosse muita terra para pouco índio, se esquece que nós temos, em muitos casos, grandes produtores rurais no Brasil, um modelo extremamente concentrador, o que faz com que, muitas vezes, uma pessoa só seja detentora de milhares e milhares de hectares de terras, o que permitiria às populações indígenas também dizer que é muita terra para pouco branco. Mas o que percebemos ali, um povo saudável, um povo mantendo as suas tradições culturais, vivendo com uma qualidade de vida realmente impressionante. Durante os dois dias que estive ali, não vi uma criança chorando, não vi uma mãe maltratando um filho, impaciente com um filho, vi um povo vivendo efetivamente em harmonia e muito preocupado com as pressões que aumentam em torno do Parque Nacional do Xingu, especialmente a pressão em torno das nascentes do Xingu, que, quando da demarcação do parque, ficaram de fora do Parque Nacional do Xingu e hoje são muito pressionadas pelo avanço da pecuária e, especialmente agora, da agricultura, impactando as águas dos rios do Xingu, dos rios que correm no Parque Nacional do Xingu, tendo o principal deles o rio Xingu. Essa é uma preocupação muito grande para os povos indígenas e eu tive a oportunidade de conversar sobre isso calmamente com o cacique aritana, especialmente porque toda a cultura dos povos do Xingu são baseadas, tem como alimento principal o peixe. Nesse Quarupi, participaram, estiveram presentes representantes das aldeias que sediou a celebração e ao Alapiti, os Camaiurás, os Calapalos, os Cuicuros, os Aurás e os Meinacos, além de outros povos ali do alto e do médio, o Xingu, que estiveram em representação menor. E o que é o Quarupi? O Quarupi é uma celebração religiosa fúnebre, onde eles homenageiam, os índios do alto Xingu homenageiam alguns mortos ilustres e, neste ano especificamente, um dos grandes homenageados era o Darcy Ribeiro. E eles homenagemam o Quarupi a um tronco que eles levam para o centro da aldeia, ali onde estão enterrados os antepassados dos índios, um ritual de muito respeito, onde eles adornam, eles pintam dentro de uma convicção de que aqueles troncos receberão os espíritos desses homenageados e a comunidade chora por eles ao longo de toda a noite e, a partir então, do dia seguinte, esses espíritos estariam liberados para sempre dentro da crença dos povos do Xingu. E, no dia seguinte, há um espetáculo de bastante vigor, de vigor físico, que mostra também a força física dos povos do Xingu, onde tem a luta uca-uca, onde as diversas aldeias, eles duelam entre si num ritual bastante bonito, bastante forte, mas, embora seja um ritual de luta, sempre ao final de cada luta eles se abraçam no clima também de confraternidade. Mas, naquele momento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um momento solene, no meio da cerimônia, o cacique Aritana pediu ler um documento, que é um documento dirigido à presidente da República, à presidenta Dilma Rousseff, mostrando a preocupação dos povos do Xingu com algumas medidas, propostas que estão em tramitação no Congresso Nacional ou algumas medidas adotadas pela Presidência da República, que, no entender deles, vão gerar danos e problemas graves para a sobrevivência, para a qualidade de vida dos povos indígenas do país e, especialmente, para os povos do Xingu. E eu me comprometi a ler este documento formalmente, oficialmente, na tribuna do Senado, dando conhecimento não apenas à presidenta da República, para quem vou encaminhar também formalmente este documento, mas dando conhecimento público a todo o país das preocupações das organizações indígenas que assinam este documento. Passo, então, a ler, na íntegra, o documento que recebi das mãos do cacique Aritana naquele dia, no sábado, neste sábado. A excelentíssima senhora presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff, com cópia à ministra da Cultura, Ana Maria Buarque de Holanda, e ao governador do Mato Grosso, Simval da Cunha Barbosa. Nós, as organizações e lideranças indígenas do Xingu, reunidas na cerimônia do Quarupi, em 18 de agosto de 2012, na aldeia Iaualapti, território indígena do Xingu, Mato Grosso, vimos manifestar nossa insatisfação diante dos seguintes atos de violação aos direitos indígenas. A proposta de emenda constitucional, PEC 215, o não cumprimento da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, na realização de grandes projetos com impacto sobre terras indígenas, como Belo Monte, as modificações realizadas no Código Florestal, as propostas em tramitação para regulamentação das atividades de mineração em terras indígenas e a mais recente e grave portaria 303 da Advocacia Geral da União. Sendo assim, os povos indígenas do Xingu reforçam as manifestações de outros movimentos indígenas do Brasil e exigem a imediata revogação da portaria 303 da Advocacia Geral da União. B, pleno cumprimento da Convenção 169 da OIT, com destaque para o direito de consulta livre, prévia e informada dos povos indígenas. C, ação enérgica do Governo Federal para garantir a proteção de matas ciliares e áreas de preservação permanente, tendo em vista a crescente degradação das cabeceiras dos rios que atravessam e alimentam as terras indígenas. No momento em que o Brasil se prepara para sediar um evento de caráter mundial, as Olimpíadas de 2016, o Governo Federal usa como estratégia de marketing a imagem de povos indígenas, especificamente xinguanos, o que contrasta com o crescente e assustador retrocesso de nossos direitos. É urgente que o Estado brasileiro faça mais do que valorizar as culturas indígenas de forma simbólica. É preciso que, na prática, sejam garantidos a manutenção e o cumprimento dos direitos já conquistados. Esta, sim, seria uma manifestação verdadeira de respeito aos povos indígenas, algo de que o Brasil poderia se orgulhar de mostrar ao mundo. Assinam as organizações Associação Terra Indígena Xingu, Instituto de Pesquisa Étno-Ambiental do Xingu, Portal do Xingu, Associação Iawalapti Awapá, Associação Tulukai Aura, Associação Mavutsinin Kamayurá, Associação Indígena Kuikuru do Alto Xingu, Associação Moigu Comunidade Iqupeng, Associação Indígena, Associação Indígena Kisedje, Associação Uaiapiuku Meinako, Associação Indígena Iarikaiu Iudjá, Centro de Organização Kavaivete, Associação Aveti e Povos Indígenas do Xingu, Iawalapti, Trumai, Iquipeng, Aura, Kamayurá, Kuikuru, Kalapalo, Naukuá, Matipu, Aveti, Meinako, Iudjá, Kisedje, Kavaivete, Naruvutu, Tapayuna. Este é o documento, senhor presidente, senhoras e senadores, dos povos do Xingu, que querem ser ouvidos e quero aqui manifestar minha opinião, pedir hoje, nesta manhã, um estudo da consultoria do Senado Federal sobre a portaria 303, se efetivamente contraria a Convenção 169, que tem status de lei ordinária no Brasil, mas me parece que o inciso quinto dessa portaria, que diz que pode haver intervenções de grandes obras em territórios indígenas sem consulta prévia, me parece não apenas uma contradição em relação à Convenção 169 da OIT, mas também uma contradição com todo o processo de licenciamento ambiental no Brasil, que prevê a audiência pública das comunidades, o que me parece um contrassenso não ouvir a comunidades indígenas. O que é, no meu entendimento, contrário ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, no caso da demarcação das reservas Raposo-Serra do Sol, de que o Estado brasileiro, o Exército brasileiro, a Polícia Federal, em caso de necessidade de fazer alguma ação dentro do território indígena, não precisaria de autorização do território indígena. De qualquer forma, eu me comprometi a me aprofundar sobre o tema, é um tema extremamente complexo, reconheço, mas quero aqui registrar que é fundamental ouvir os povos indígenas, até porque nem sempre é preciso concordar com os povos indígenas, mas considero absolutamente essencial para o processo, para a legitimidade do processo democrático que eles sejam ouvidos, até porque tenho convicção que os povos indígenas têm muito a dizer e têm também muito a nos ensinar. Quero aproveitar aqui para fazer um comentário, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sobre um ponto levantado neste documento dos povos indígenas do Xingu, quando eles solicitam ação enérgica do governo federal para garantir a proteção de matas ciliares e áreas de preservação permanente, tendo em vista a crescente degradação das cabeceiras dos rios que atravessam e alimentam as terras indígenas. Nós estávamos no Xingu. O Xingu é exatamente uma área de transição entre a floresta e o cerrado amazônico. E eu estou alertando, e eu faço aqui mais uma vez, que se aprovado o texto do projeto de lei de conversão da medida provisória, como está redigido hoje, por alteração incluída no finalzinho do primeiro semestre, numa última reunião da Comissão Especial, sem que houvesse uma discussão sobre aquele tema, o que significava efetivamente aquela inclusão, que nós estaremos abrindo a possibilidade de uma ampliação extremamente danosa das possibilidades de desmatamento, especialmente no cerrado amazônico. Porque o que diz ali claramente é o seguinte, é que qualquer propriedade de cerrado na Amazônia que tiver mais de 15% da sua área em áreas de preservação permanente, o que exceder esse percentual, ele poderá desmatar a mais na reserva legal. O que exceder o 15%? Isso será extremamente danoso exatamente nessa região. Nós tivemos a oportunidade de fazer um sobrevoo nas áreas próximas ao parque. Ainda existe uma conservação grande, mas o que a gente já percebe é que à medida que vai se afastando do parque, cada vez mais, um processo de desmatamento bastante forte, bastante grande, muitas vezes sem respeitar as áreas de preservação permanente, o que está levando à degradação das nascentes do rio Xingu, um rio estratégico, inclusive até futuramente para a geração de energia elétrica no país. Portanto, eu quero aqui me associar a essa preocupação das populações indígenas, especificamente em relação à possibilidade de ampliação do desmatamento no cerrado amazônico. E quero chamar a atenção para um ato que considero de insensatez absoluta, que também aprovado pela Comissão Especial, por uma margem pequena de votos, mas que diz, desobriga as áreas de preservação, a existência de áreas de preservação permanente ao longo dos rios intermitentes, que são os rios temporários. É um contrassenso. Primeiro porque grande parte da região do semiárido brasileiro, nós temos grandes rios, como o rio Jaguaribe, por exemplo, que deságua no Oceano Atlântico, na cidade do Aracati, que nos períodos de secas severas, esse rio seca, portanto é um rio intermitente. Um rio que precisaria de um cuidado redobrado e que, se confirmado o texto aprovado pela Comissão Especial, estará desobrigado de ter áreas de preservação permanente, o que será um prejuízo enorme para esses rios. Importante lembrar que os rios intermitentes também alimentam rios perenes, são importantes para os rios perenes e são muito importantes também para o abastecimento de águas no período que corre para as populações humanas, para as populações animais. Portanto, essa atitude é um tiro no coração da sustentabilidade da agricultura brasileira. Portanto, era esse registro, senhor presidente, senhoras e senhores, senadores, que gostaria de fazer na tarde de hoje, registrando que voltarei a esse tema com mais profundidade, especialmente uma análise da portaria 303 da Advocacia Geral da União, que sofreu uma resistência muito grande dentro, inclusive de setores do governo, o que fez o governo adiar por 60 dias a entrada em vigor dessa portaria 303, que hoje, diria que é o maior motivo de preocupação das populações indígenas. E eu, como encarregado que fui, estou aqui manifestando a preocupação das populações indígenas do Alto Xingu em relação às consequências da portaria 303 para as populações indígenas. Muito obrigado, senhor presidente.